Perante cerca de 7 mil espectadores nas bancadas da nave desportiva de Espinho, alguns dos melhores atletas portugueses da atualidade tiveram a oportunidade de sentir a vibração de um público maioritariamente composto por praticantes de vôleibol. Espinho hoje é um município mágico. Espinho é uma cidade de alegria, Espinho é uma cidade de festa e Espinho é a capital do vôleibol, é a capital do desporto e é a capital da paz e da união, porque eu tenho a certeza absoluta que é com estes eventos, com estas grandes demonstrações, que todos juntos conseguimos construir um mundo muito melhor. O tradicional All-Star Game é o ponto alto da semana do AMB Volleyball Cup 2022, proporcionando aos jovens participantes bons momentos de vôleibol, com muita animação e aos cratos portugueses a possibilidade de, talvez pela primeira vez nas suas carreiras, atuarem perante tantos espectadores e de forma descontraída. Esta iniciativa contou com a participação da MTV Dance Academy do Sporting Clube de Espinho e da classe de ginástica rítmica da Associação Académica de Espinho, que proporcionaram animação de muita qualidade. O evento contou ainda com a presença de diversas personalidades e entidades, entre elas, o Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis e o Secretário de Estado de Desporto, João Paulo Correia. Com o apoio da Câmara Municipal de Espinho, do Turismo do Porto e Norte, do Instituto Português do Desporto e Juventude e do Governo de Portugal, o AMB Volleyball Cup voltou a firmar-se como um dos maiores torneios desportivos do mundo. Legenda Adriana Zanotto